Música Oi menino, tudo bem? Hoje é sábado Peço pra você aí Deixar o like no vídeo Se inscrever Como vocês viram né Eu tô dando comidinha pra Maria Aí vocês vão me perguntar O porquê que você tá dando na panela, Rafaela? Porque eu tô com pressa, gente Eu não vou sujar mais louça não E o que tem ainda na panelinha também, né? Quem nunca comeu na panela? Me segue no Instagram Lá no Instagram, gente Me segue lá, tem muitos de vocês lá Mas tem gente aí que não me segue O link tá sempre aqui embaixo Tem parceria aqui no canal Quatro parcerias de canais diferentes Maravilhosos O link tá tudo aqui embaixo Se você quer divulgação Quer que divulgue o seu canal Entra em contato comigo no Instagram Me chama lá, tá bom? Ó gente, a panelinha tava cheia Tá quase terminando Epa Aqui tem de tudo, tudo saudável Tem brócolis, cenoura, abobrinha, batatinha Ai, tem bastante coisinha, ó Franguinho Muita coisinha boa Tá quase terminando de comer Aí eu vou lá na minha mãe de até Acho que a minha esposa não vê até agora Então é um sinal que eu vou ter que ir aqui mesmo Na verdade Já arrumei minha casa Vou mostrar a cama nova ali Tá montado Vou mostrar pra vocês Gente, que alegria E vou mostrar a minha cama antiga Como que ela tava Ela tava numa situação, gente Só Aí vocês vão falar Ah, mas você não tem vergonha De ficar mostrando cama assim Não sei o quê Gente, não tem vergonha nenhuma Porque é minha realidade Afinal, né? Covar o dente da Maria, gente Porque... Abre um pouquinho Ah Porque meu esposo Nem sei Acho que não vai vir mesmo, não Vou ter que ir a pé Ele tá pintando uma casa, sabe? Já que eu vou mostrar a cama pra vocês, né, Maria? Vamos ver a minha cama nova A Maria tá de marcha hoje Tá de marcha Eu ia falar marcha hoje Tá de marcha hoje, né, Maria? Aham Vou mostrar pra vocês o look dela, gente Ela tá arrasando Não, Maria? Deixa eu ver com a minha Meninas, essa é a cama nova Pra mim é nova Era da minha sogra Mas nova porque eu não usei, né? Ó, daí eu coloquei essa cobertinha por cima E esse lençol tá nela Ela é de peroba, gente Uma madeira muito resistente mesmo Ela é assim, ó Tá vendo? Aí, ó, gente Olha o espaço que sobra aqui Olha só Gente, o espaço que sobrava da outra A cama da outra vinha aqui, ó A outra era bem maior Aí esse colchão, né, era dela também Ela tinha feito a capa E ficou assim, ó A cabeceira dela é assim, ó Não, Maria? E ficou assim nosso quarto Deixa eu mostrar certinho Ah, a Maria tá assim Deixa eu mostrar seu look Ó, cabelo de marcha Tá linda Essa blusinha eu comprei lá no Torrotó Deixa eu mostrar só a Chiquinha Ó a Chiquinha dela, gente Uh, que linda Aí, gente Ficou assim o quarto, ó Tá vendo? Meninas Tô no meio do caminho Ai, cansa muito Tô correndo com a Maria Ah, ela já almoçou Mas eu ainda não Tô comi uma banana Mas sei do céu Ficou 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 Banana não sustenta eu não Pelo menos Mas é isso, gente É um traudinho que tem Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ficou 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 Agora a Maria Tá toda faceira aqui, né, boneca Sendo empurrada pela mamãe Tudo certo, né Vamos Vamos seguir o caminho Caminha logo, gente Tô com a mochila aqui nas costas Mochila que sandra deu Ai, tô caminhão Tá vindo caminhão ali na frente Tô quase chegando, gente Tô pra hora da igreja Vocês me perguntam se é nessa igreja Que eu Que eu Se é minha comum aqui Não é não, gente Minha comum em outro lugar, né Que não É na cidade mesmo Mas aqui na cidade tem duas congregações Não é aqui Por isso que eu mostro, tá, gente É Teve uma live que eu fiz ontem Na sexta, né E lá no Instagram também Eu pedi pra vocês Deixar a pergunta Fazer a pergunta pra mim E teve leitoras Me perguntou Se eu pretendo ter casa Né Própria antes dos dois babies, né Da Maria e do outro bebê Gente, eu não sei Porque é difícil ter casa, né Difícil comprar, na verdade Tá muito caro E Se eu vou ter o segundo filho Se eu tô grávida, gente Eu não estou As pessoas lá que chegam no canal Eu não estou grávida A família vai aumentar Mas é que não sei quanto tempo, tá, gente Mas acho que vai demorar um pouquinho, tá Mas é isso Estou Estou quase lá Andei bastante Ainda bem que a Maria já almoçou, né Tadinha Já é meio dia e pouco, já Vou lá almoçar um pouquinho Ai, gente Tá um calor na bexiga Vou desligar aqui Gente, não tá indo na pracinha Esperando minha mãe e minha mãe Aí as criançadas Ó, vão tudo chique Ó, vão de carro Um vai de carro O outro vai de moto Ó, né O João vai de carro O João E a Maria vai de moto E a vovó Vai fazer exercício, né vovó É É muito bom fazer, né vovó É muito bom É Gente, ajuda muito a coluna Façam exercício Na cidade de seis Vem, vovó Vem, vovó E essa Maria É Vem, vovó Que vai de novo Que chega primeiro Que chega primeiro Eu que chego primeiro A vovó não A vovó não Não A vovó vai com nós A vovó vai com nós Né vovó Ó, gente, que dia lindo Só o céu tá vuzinho Eu tô com a minha matula Já que eu já vou embora Dali eu já vou embora Eu vou ir, vovó Tentando caminho pela frente, vovó Que me aguarde na rua Quando a vovó mudar Ela ficar mais longe, né vovó Gente, já chegamos na prossinha O que é que é claro, amor? Eu vou pendurar Ah, você ia pendurar Gente, a Maria ia pendurar Nesse negócio aqui, ó E eu nem eu Com esse aqui Ó, ele é muito alto Ó, amiguinho aqui Ó, o João vai vir O carrinho A Maria tá tentando subir aqui, filho Você não consegue Olha onde a vovó tá ali Mãe, sábado passado Eu filmei o C aí, ó E agora de novo, ó De novo A menina Mãe, olha Olha o braço Não dá, Maria Ó, vamos ver A mãe não consegue Eu não posso A mãe tem que crescer A mãe esqueceu de crescer E agora? A mãe tem que crescer um pouquinho Ai É mal canso Ai É mal canso É mal canso Vai Você cai Brinca no seu nosso negocinho Brinquedinho Fofo Epa, Maria Cuidado Vovó Toda, toda Maria Vai, Maria Deixa eu dar calando aqui Vamos ver Tá tão quente, não Brinca, Maria Cuidado Que machuca, hein, Maria Falei? Machuca esse negócio Levanta Pra minha irmã Ela tem que deixar ele só aqui, ó Tá estragado Pode Pode Tá gostando, Maria De brincar com o amiguinho? Pega esse palmo de brincando Eu quero brincar Ai Vem cá brincando Você volta a brincar de novo Você pediu pra ele? Pede pro amiguinho Não Deixa ela aqui, já Deixa Deixa, filha Só a voltinha Ai, meu pai Você já andou bastante Não, não Depois você continua de novo Maria, vamos sair do sol, filho Senta aqui, ó A sombra Já tá muito sol aí Pega aí as coisas Deixa, você tá vermelho Senta aqui, Mari Sai do sol Oi? É que não mora nem, não Tem mesmo É Cuidado, João Com as pedrinhas aí, filho Pega o lagos aí Pessoal, não briga Gente, os crianças são incríveis, né? Qualquer coisinhas briga Gente, minha irmã foi pro lado de lá, ó Lá na frente, ó Meu sobrinho Aí eu tive que vir por aqui Porque Se eles passassem ali pelo mercado, né? Não tem dinheiro Nem Maria ia querer entrar Não é isso, ó Pera da bite comp Eu vim aqui, gente Jogar joguinho Quando não tinha como estar tornado Ali Agora eu tô aqui nessa pracinha aqui, ó Praia da prefeitura Minha cidade tá quieta hoje Aqui, né? Porque toda hora passando carro na rua Eu vou por aqui Espero o carro passar Peraí Boa, Maria Vamos passar Trabeçada, né, povo? Gente, o sol tá tão quente Eu ia chover, eu acho Dirigir com a mão não dá certo, né, povo? Gente, olha a urtinha Tudo em garrafinha, assim, ó Aqui é por causa da cebolinha, sabe? Um monte de coisinha Esse pronto E no projeto Agora tô quase chegando, Maria Vamos embora Vamos embora É um caminho longo ainda, gente Pela frente Ai, meu povo Vamos andar Gente, acabei de chegar em casa Olha a situação na minha cama antiga Aqui tá novinho, né? Mas olha Vocês veem aí do lado Nossa, mas tá boa o raço Não tá nada, gente Olha aqui Já não presta mais É isso Pava com tijolo Ó Só não presta, não Ó Maria Vamos entrar? Ó, gente Acabei de chegar Eu corri Porque eu vi um caminhão Vindo a nossa Atrás da gente Eu falei Esse caminhão passar baixo Vai tomar um banho de poeira E eu dava e corri Botei As pressas e corri Cheguei Tô suada Suada Mas é isso Eu vou Encerrar o vídeo por aqui Deixa o like Vou abrir minha casa Dar uma amadeira da Maria, né? É isso, gente Beijo Ficando Eu tô Ficando gentilha Às vezes Eu mando um beijo O povo Acho que é pra isso, né? E vai no canal Da Minas 4 Parcerias Tchau Tchau